Sorteio da chave A do aberto 2017. Proceder aqui o sorteio. Grupo A tem Sede Santana com cabeça de chave. Grupo B, a equipe de Almas com cabeça de chave. Vamos assortar aqui o grupo A. A. Vai lá. Vai lá. Mostra aí. Mostra aqui o cara. É, mazizinho. Você vê? Vai aí. Grupo B. Tô tinhando um do lado do grupo B. O cara que tá subindo ali. Trata da casa. Trata da casa. Grupo B. Rota da Irmandade. Rota da Irmandade do grupo A. Rota da Irmandade. Rota da Irmandade do grupo A. Rota da B. Vaga 6. Rota da Irmandade do grupo A. A vaga 6. Que será definida. Rota da Irmandade. Quarta vaga. E diz que tinha outro. Quarta vaga do grupo A. Pérola negra. Pérola negra. Pérola negra. Pérola negra no grupo A. Pérola negra. Ele está substituindo o real, destaque, fechado o solteiro, como é que é? O resultado final do solteiro ficou no grupo A, no grupo A, Sete de Santana, Verona, grupo B, Almas, Prata da Casa, a vaga 6, que será decidida, e destaques. A, Sete de Santana, Verona, 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 Verona